Bem-vindos amantes de histórias sagradas ao canal Hoje na História das Santidades. Preparem-se para embarcar em uma jornada emocionante através dos tempos, onde os destinos se entrelaçam e as vidas são moldadas por escolhas que ecoam por séculos. Imagine-se na época em que os seres humanos eram dados como presentes, numa sociedade patriarcal onde Agar, uma mulher egípcia, se tornou a peça central de uma narrativa que desafia convenções e revela os intrincados caminhos da fé. Uma história que se desenrola em um cenário de desertos áridos, costumes desconhecidos e línguas estranhas, onde Agar, inicialmente entregue como escrava a Abraão e Sara, enfrenta um destino repleto de desafios e superações. Neste compilado emocionante, testemunharemos os momentos impactantes e curiosos da vida de Agar, desde sua chegada como presente, passando pelo sofrimento de uma terra estranha, até o incrível crescimento de sua descendência, conforme as promessas divinas se desdobram. Junte-se a nós enquanto desvendamos os segredos ocultos nos anais da história das santidades. Preparem seus corações para reviver os momentos que moldaram Agar, uma mulher corajosa, cuja fé a guiou em meio às adversidades. E ao final desta jornada fascinante, convido todos vocês a se tornarem parte desta comunidade, a explorarem conosco os episódios impactantes das santidades que moldaram o curso da humanidade. Sejam bem-vindos ao canal, Hoje na História das Santidades. Gênesis 16, versículo 3 Quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sara, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Agar rejeitada, mas não abandonada. Foi através desta convivência que Agar, a escrava egípcia de Sara, obteve algum conhecimento de Deus já final. Por muitas vezes ela havia presenciado o poder de Deus na vida de seus senhores. Esse conhecimento foi fundamental para que, através da experiência que essa mãe teve sozinha no deserto, desse ouvidos à voz de Deus e confiasse nele. E como toda serva, Agar estava pronta a servir a sua senhora. A Bíblia nos fala de um período em que Abraão e sua esposa tiveram que ir para o Egito, por causa da fome que assolava Canaã. Chegando lá e com medo de morrer porque ele sabia que Faraó iria se encantar com a beleza de Sara, decidiu, juntamente com ela, dizer que eles eram irmãos. Faraó, na verdade, se encantou com Sara e creu nesta mentira armada pelos dois. Agora, ela fazia parte do harem do Faraó e este, por sua vez, deu a Abraão presentes. Certamente, Agar, a escrava egípcia, foi um destes presentes que ele recebeu. Receber uma escrava de presente é algo muito bom. Ele jamais poderia imaginar que ela iria se transformar em um dos maiores problemas que ele e sua esposa iriam enfrentar. Hoje em dia, muitas de nós nos sentimos assim, sozinhas, desamparadas, sem direito a nada, mas se somos filhas de Deus, João 1, versículo 12, ele, com certeza, está cuidando de nós como filhas amadas e vendo, lá na frente, a realização do que ele tem preparado para nós. Só temos que estar atentas, em sintonia completa com o Senhor, que nos manda sair da prostração em que nos encontramos e levantar a cabeça, prosseguindo sempre para a frente. Quando Deus nos diz, não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, e eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça, Isaías 41, versículo 10, sentimos, então, uma grande segurança e nos fortalecemos, pois é em seus braços que repousamos. Agar e seu filho Ismael sentiram-se assim, desprezados, desamparados, fracassados, com a fé abalada. Provavelmente, sentiram que o fim havia chegado. Mas o mesmo Deus que mandou Abraão dizer a Agar para ela sair de sua casa com seu filho Ismael, socorreu-a dando-lhe a tranquilidade necessária. O nosso Deus, o Jeovagire que provê também todas as nossas necessidades, ajudou Agar e seu filho Ismael nestes momentos de desespero. Sim, o Senhor a orientou. Ele lhe disse quais passos ela deveria dar para não morrer, nem morrer seu filho Ismael. Ele disse, ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão. Gênesis 21, versículo 1 a 21 Assim como ele fez com Agar, o Senhor nos orienta através da sua palavra, mostrando-nos que passos devemos dar para sairmos de situações que, muitas vezes, aos nossos olhos, são impossíveis de serem resolvidas. Agar foge rumo ao deserto. No deserto Agar encontra uma fonte de água, e o anjo do Senhor aparece a fim de acudi-la na sua aflição. Permitindo que ela saciasse não só sua sede física, mas que experimentasse também da sua graça e da sua misericórdia. Versículo 9 O anjo do Senhor escuta suas queixas, porém manda que ela volte e se humilhe perante sua senhora, pois ela havia sido chamada como serva, e sendo serva seu dever era o de servir. Não é fácil voltar e se humilhar, reconhecer que errou, e aceitar as consequências de uma atitude impulsiva de fugir. Pior ainda é muitas vezes se humilhar e pedir perdão quando sabemos que estamos certos, mas se não fizermos assim Deus não poderá nos abençoar. Versículos 10, 11, 12 O anjo do Senhor faz-lhe promessas, garantindo continuidade à sua descendência e à de seu filho Ismael, e dele sairia uma grande nação. Mostrando assim Agar, ainda que Deus havia escolhido a Sara para ser a mãe de muitas nações, todavia jamais desprezaria a ela e a seu filho. Quando Agar é mandada embora por Abraão, foi que na verdade ela teve remorso da primeira vez que voltou, porque um arrependimento de verdade é mudança de atitude. Quando Isaac nasceu, Ismael zombava dele, quando Isaac nasceu, Ismael já estava com 14 anos, não era uma criança para se defender, já era responsável pelos seus atos, e quando eles foram embora, Ismael já estava com 19 anos, não era nenhuma criança, já era um rapaz. Na época, em que seres humanos eram dados como presentes, Agar foi dada de presente para Abraão. Em uma sociedade patriarcal, Agar era tida como propriedade e escrava de Sara e Abraão. Ela estava no mais baixo degrau da escala social de sua época. Era alguém desprezível e sem vida própria, jamais poderia sonhar com a sua liberdade. Sua vida começa a mudar quando Sara obriga a deitar-se com Abraão para dar-lhes um filho. O sofrimento de Agar começou não quando ela foi obrigada a deitar-se com Abraão, mas sim quando ela foi dada ou vendida como escrava, mulher egípcia, levada a uma terra estranha, longe de sua parentela, de seus amigos, de suas crenças, e quem sabe de seu amor, para servir a Sara, mulher de Abraão. Deixando para trás seu dialeto, seu país, o Egito, onde havia fartura de alimentos, para passar a uma terra árida, o deserto, com pessoas de costumes e tradições diferentes, falando um outro idioma, no qual teria que aprender para sua sobrevivência. Tudo isso com certeza trouxe sofrimento, mas quando ela quis se vingar de tudo isso desafiando sua patroa Sara, aí ela teve outro sofrimento, no acampamento onde Sara era esposa e ela serva. Quando queremos nos vingar de uma situação, vem um sofrimento onde Deus não pode interferir. Ela estava sozinha, só quando ela se arrependeu e pediu a Deus socorro é que ele pôde ajudar. Mesmo sozinha com seu filho, Agar teve sua liberdade, teria novamente vida própria. No capítulo 21, 20, 21, diz que Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Ora, Deus estava com ele, significa que estava cuidando deles em todos os momentos, e Agar viu a grande nação que seu filho teve. No final, todo o sofrimento passou, trouxe crescimento e Agar conheceu a Deus. Quando procuramos mudar o rumo dos acontecimentos com as nossas próprias forças e não com as de Deus, problemas surgem, dores de cabeça aparecem e ficamos perdidos e fora da perfeita vontade do Senhor. Por isso, querida irmã, não fuja da situação, volte e espere Deus tirar você para que Ele possa te abençoar. Agar creu nas promessas que o anjo lhe falará, e voltou para junto de sua Senhora e humilhou-se perante ela. Não fuja dos problemas, encare junto com Jesus e resolva. Oração Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por não desistir de mim. Quero te agradecer por cuidar de mim e das pessoas ao meu redor, e peço daime forças para perdoar meus perseguidores e forças para me humilhar diante de situações que tomei sem sua orientação e que causaram danos ao meu próximo. Que tua justiça seja feita, não a minha, que a tua vontade se cumpra em mim. Eis-me aqui, estou voltando, para recomeçar do ponto onde eu deixei que meu orgulho e a soberba tomassem o teu lugar. Confio e espero o tempo em que tua promessa se cumprirá em minha vida. Amém. Ao chegarmos ao desfecho desta comovente história de Agar, a serva que desafiou os limites do sofrimento em nome da fé, convido cada um de vocês a se envolverem ainda mais com o canal Bojo na História das Santidades. Essas narrativas não apenas nos transportam para épocas distantes, mas também nos conectam com lições eternas. Se esta história tocou seu coração, se as lições de Agar ressoaram em sua alma, peço que se inscrevam no canal, compartilhem este conteúdo valioso com amigos e familiares, e não se esqueçam de deixar seu like. Vamos juntos construir uma comunidade que valoriza a sabedoria transmitida por personagens que moldaram a fé e a história. Cada inscrição, compartilhamento e like são passos que fortalecem nossa comunidade e nos incentivam a continuar trazendo mais histórias ricas em significado. Agradeço a cada um de vocês por fazerem parte desta jornada e por contribuírem para a disseminação dessas narrativas inspiradoras. Sejam bem-vindos à família Bojo na História das Santidades. Juntos, vamos explorar os tesouros escondidos nas páginas do passado e descobrir as lições que transcendem o tempo. 4 2 3 2 3 2 3 Amém.